Olá, voltamos mais uma vez ao vivo ao Congresso Nacional, onde aconteceu agora há pouco a sessão solene pelo Dia Internacional da Mulher. Durante a cerimônia que ocorreu no plenário do Senado, a presidenta Dilma Rousseff foi homenageada com o prêmio Berta Lutz, concedido a mulheres que se destacaram na luta pelos direitos da mulher. O prêmio leva o nome da incentivadora do voto feminino no Brasil e líder do feminismo no país. Vamos então conversar mais uma vez com a repórter Carolina Monteiro, que está no Congresso e acompanhou a solenidade. Carolina? Renata, em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff, homenageada, quebrou o protocolo e falou primeiro as outras quatro mulheres que também receberam o diploma Berta Lutz. Ela falou um pouco sobre a história de cada uma, reconhecendo a sua participação na política do Brasil. Dilma também saudou a parceria entre homens e mulheres, em especial no Senado e na Câmara dos Deputados, onde temos vice-presidentes que são mulheres e também lembrou, no caso da presidência da República, onde a vice-presidência é ocupada por um homem. Disse que o governo hoje, assim como o governo Lula, também busca a igualdade de todos os tipos, de gênero, no caso homens e mulheres, e também de raça. Disse que só assim é possível desenvolver de fato o Brasil. A presidenta fez questão de lembrar que nos últimos nove anos a desigualdade vem diminuindo no país. Só no ano passado, a pobreza caiu quase 8% de acordo com um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Dilma também lembrou que nunca tantas políticas públicas voltadas para as mulheres existiam no país. Falou do Bolsa Família, que onde o cartão sai no nome da mulher, do Minha Casa Minha Vida, onde a titularidade da casa também é no nome da mulher e agora também, que foi recém-anunciado, que no caso de uma separação, a posse da casa fica com quem tiver a guarda dos filhos. Tradicionalmente, essa guarda fica com a mulher também. Dilma lembrou também, um pouco emocionada, seu discurso nas Nações Unidas, quando pela primeira vez uma mulher abriu a sessão plenária. No discurso, ela se coloca representando todas as mulheres aqui no Brasil que passam por muitas dificuldades. Renata? Obrigada, Carolina. Bom, e a mulher brasileira é uma das prioridades do governo federal. Como exemplo, podemos citar um conjunto de programas que visa a promoção da igualdade e desenvolvimento no campo. É o caso do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que garante pelo menos 5% dos recursos anuais para as mulheres. 25 mil pés de morango vão ser colhidos no meio do ano e vendidos para programas do governo, como estes pimentões. São os dois produtos que mais rendem na horta de Noilde. Além de dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido no país, o governo federal tem uma prioridade para este ano. incentivar a comercialização do que é produzido no campo pelas trabalhadoras rurais. Nessa área, Dona Noilde já tem experiência. Nos últimos três anos, fez vendas para dois programas do governo. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Dona Noilde, como que foram as vendas para estes programas do governo? Para mim foi muito bom, que deu para me cobrir o empréstimo que eu fiz e é um dinheiro garantido, que a gente vende e recebe. Foi assim nos últimos três anos. No espaço de cinco hectares, Noilde produziu 1.100 quilos de morango e 670 quilos de pimentão. Vendeu tudo para o governo e recebeu 15 mil reais. O Programa de Organização Produtiva das Mulheres Rurais é o que mais ajuda as agricultoras familiares na hora de produzir e vender os alimentos. Desde 2008, 128 mil mulheres como Noilde foram atendidas pelo programa, que investiu 31 milhões de reais para viabilizar pequenos negócios no campo. Além da venda garantida, a agricultora se beneficia de outra ação do poder público, a assistência técnica. Ninguém consegue produzir sem assistência técnica. Não adianta ninguém falar, eu sei, que não sabe. Eu mesma evoluí mais depois que eu conheci a assistência técnica. E graças a Deus aqui, toda hora que eu preciso, eles estão sempre me apoiando, me dando a assistência que eu preciso no plantio, até o jeito como a gente plantar, que a gente já está usando o análise da terra, para a gente saber o que pode, o que não pode usar no solo. Eu acho que é bastante importante essa área que a gente trabalha, o melhor passo é a assistência técnica. Bom, continuei com a gente, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.